Bom dia! Então, em Josué capítulo 7, diz assim que Acã, ele se apropriou de algumas coisas condenadas. E nesse versículo 12, diz assim, o povo de Israel não poderá encarar mais seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presas do inimigo. Não vou apoiar você até que se livre das coisas condenadas. Então, Deus, olha, ele não compactou com o erro. Nós já percebemos, né? Então, ele falou assim, olha, Josué, não tem jeito, não tem conversa. Vai ter que sacrificar alguma coisa aí pra poder se livrar do problema. E quantas coisas nas nossas vidas nós achamos que Deus não está ligando, né? Foi isso que me fez pensar. Quantas coisas na minha vida, Senhor, que eu estou fazendo de errado e que eu estou deixando de ser abençoada, de vencer vitórias, vencer guerras, né? Então, nessa manhã, a minha oração é, Senhor, se tiver de errado, me mostra que vamos consertar porque eu quero romper, eu quero ter vitórias no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E aquilo, Senhor, que não está de acordo com aquilo que o Senhor tem, aquilo que está errado nas nossas vidas, Senhor, que está retendo as bênçãos, Senhor, no nome de Jesus, nos mostra, Senhor, fala conosco. E nós pedimos perdão, Senhor, por aquilo que o Senhor já mostrou e que nós continuamos errando, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor nos ajude a consertar no nome de Jesus. Amém e amém. Um beijão, tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.